...agraparam ninguém, aquilo agraparam ninguém. Deixa cada um se fuder, não há mais, não há mais, não há mais, não há mais, não há mais. Deixa cada um, não há mais, não há mais, não há mais, o presidente do próprio libertado. Deixa cada um se fuder, dizer o que quiser, principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder, porque lá não entra nenhum, lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro, se não tiver como lavar dinheiro... Então, só para terminar, as observações também finais ali, o Campos falou duas coisas também interessantes. Então, o Campos falou duas coisas interessantes ali. Um é o seguinte, o estrangeiro para vir fazer investimentos, eu tive com isso que eu recebi, eu já recortei isso para o presidente, eu recebi o embaixador dos Estados Unidos e ele veio conversar conosco. A mensagem maior dele era a nossa, nós queremos um bom ambiente de negócio. Nós vamos colocar centenas de milhões de dólares, o mundo inteiro quer investir no Brasil. Nós não estamos de um bom ambiente de negócio. Simplificação de imposto, segurança jurídica, coisa desse tipo, não é? Então, o secretário do Comércio americano, que é o Wilbur Ross, o cara me disse o seguinte, eu só tenho um conselho para vocês. Vamos aderir ao DIP, é o General Purchase in Agreement, que é um acordo, nós com a entrada na OECD, nós assinamos esse acordo e esse acordo diz o seguinte, não pode haver nenhuma compra governamental sem transparência. Então, basta a gente fazer isso, quer dizer, não vai fazer concorrência para concessão, privatização, então nós já estamos na pista certa, já estamos indo na direção certa. Só uma informação sobre isso aí, eu fiz uma reunião com o pessoal da OECD essa semana, agora, foi semana passada, semana passada, falando do nosso interesse, eles falaram assim, já nos consideram da OECD. Sim. Então, os ministérios, estão falando nisso, porque vários ministérios têm uma marca pauta para cumprir, vamos continuar nisso, porque, vamos dizer, a impressão foi excepcional. Sim, só um dado aqui do OECD, só um dado aqui, é rápido ali do OECD, a gente não avisa o seu apoio. Não, o embaixador diz isso, o embaixador diz, nós não podemos perder a oportunidade do presidente estar tão próximo aqui, os nossos dois presentes estão próximos, nós não podemos perder essa pergunta. O presidente da OECD disse que, realmente, os Estados Unidos, que eram, vamos dizer assim, tinha uma certa objeção, agora já está favorável. Ministro, é só um dado, a OECD é que 90% dos países que hoje integram a OECD já colocam alguns exórdios integrados, e os outros 10% são muçulmanos. 88% tem o ensino domiciliar, então a gente vai entrar para a IND hoje lá, tá? Vamos escutar. Vamos escutar. Ah, obrigado. Obrigada. Obrigada. OECD. Obrigado. A renda, 9% de juros, é muito alto para a renda. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. O Banco do Brasil não está tudo em cobra. Não é proibido nem público. Então, se for apertar o rumo, ele é super liberal. Você apertar ele e falar, bota o juros em baixo. Eu não posso, senão todos os privados, meus minoritários, minha terra. Aí você fala assim, bota o juros em baixo. Eu não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de brigar de faculdade. É um caso pronto que a gente não está vendo esse passo. Só já notou que o BNL e a Caixa, que são nossos, a gente faz o que a gente quer. É um Brasil que não consegue fazer nada. Ele tem um liberal lá. Ele tem que vender essa pessoa logo. Apesar de todo aumento de risco que passou a haver no senão, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus investimentos. E a agricultura, a ministra Tereza Cristina testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande. E nós estamos numa situação confortável, ministro. Porque, primeiro, porque, em termos de liquidez, o público vê o Banco do Brasil como porto seguro. Então, nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo, em termos relativos, estão numa situação mais segura, de preocupação com a agricultura do Banco do Brasil. E na nossa formação de resultados, as pessoas físicas vão ter um papel preponderante dentro do nosso Brasil. E nós temos a felicidade, nesse momento, de contar com folhas de pagamento de empresas públicas, das forças armadas, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura do cidadão comum, que não participa de empresas públicas. Mas só confesso o seu sonho. Confesso o sonho. Confesso o seu sonho. Confesso o seu sonho. Em relação à privatização... Em relação à privatização, eu acho que fica claro que, com o BNDES cuidando do desenvolvimento, com a Caixa cuidando da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um problema de privatização. Mas isso é bem que pode fazer. Só se escute, já me falei isso em 2023. A gente pode fazer, um dia, um seminário aí, que possa chegar. Porque o Banco do Brasil, no passado, teve muitos privilégios pelo fato de ser público. As folhas de pagamento vinham naturalmente do Banco do Brasil para Caixa. A administração dos depósitos judiciais eram sempre do Banco do Brasil da Caixa. Hoje, isso tudo é processo de concorrência. Nós temos que pagar muito caro com esses antigos privilégios, que não são mais privilégios. E fica só o lado ruim de ser estatal, pesando no Banco do Brasil. Porque a gente não tem a mesma facilidade de contratação. A gente não tem a mesma facilidade de permissão de dar aos funcionários. E o que vai para o governo? Tudo tem que se meter ao governo. Eu tenho o Ló de Pontos cavando tudo. O Ló de Pontos, hoje em dia, é uma usina de terror. Se a gente faz alguma coisa, a gente está dentro da cadeia. Se não faz, é processado por inação. Você não tomou as providências que tinha que ter tomado. Verão que errou isso. Se ficar o que se der, se correu para o ponto. Agora, eu queria fazer uma observação rápida sobre a área de medicina. Eu acompanho julho diariamente. Eu vejo que os óbitos, eles chegaram diários, passaram de 200 durante alguns dias. 4, 5 dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. De os 4, 5 dias para cá, esses óbitos caíram bastante. Já não chegam mais na casa dos 200. A minha sensação de quem não é especialista do negócio, mas que observa os números, é que o tal do pico, o famoso pico, que já acaba tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. Agora... É que o senhor não viu o livro que nós mostramos nesse livro agora, mas esse é o que funciona. Senhores, sem querer cortar, muito obrigado a todos, porque senão... Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto